Item 14, processo 48.500.182.2016.80. Recurso administrativo interposto pela Santo Antônio Energia em face do despacho 480 de 2016 da SRM e SRG, que negou a anuência e a repactuação do risco hidrológico no ambiente de contratação regulada referente ao HS Santo Antônio. O diretor relator, doutor Tiago Corrêa, informa que há pedido de sustentação oral. A Lei nº 13.203, de dezembro de 2015, permite a repactuação do risco hidrológico suportado pelos agentes de geração hidrelétrica participantes do Mecanismo de Realocação de Energia, o MRE, desde que haja anuência da ANEL, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2015. Em regulamentação à atribuição conferida pela Lei ANEL, a ANEL publicou a Resolução Normativa nº 684, que estabelece os critérios para a anuência e as demais condições para a repactuação do risco hidrológico em geração hidrelétrica por agentes participantes do MRE. Por meio da carta sem número de 15 de janeiro de 2016, a SAESA solicitou a repactuação do risco hidrológico relativo ao HS Santo Antônio. Em análise ao pedido SRM e SRG, me tira nota técnica nº 65, de 2016, que fundamentou a emissão do despacho nº 480, que anuiu a repactuação do risco hidrológico da Santo Antônio referente à usina hidrelétrica Santo Antônio, conforme termo de repactuação nº 123. Em 2 de março, a SAESA interpôs recursos com o pedido de efeito suspensivo em face do despacho nº 480. O pedido de efeito suspensivo foi negado pelo Diretor-Geral, nos termos do que consta o despacho nº 563. Em sede de juízo de reconsideração, a SRM e SRG emitiram a nota técnica nº 76, mediante a qual propõem parcial acatamento do pedido da SAESA. Em 14 de março de 2016, fui sorteado um relator. Hoje, a SAESA apresentou manifestação complementar ao recurso e, dentre outras coisas, requereu a retirada do presente processo de pauta. É o relatório. A sustentação oral se afeta do doutor Gustavo Assis, representante da Santa Antônia Energência. Senhor diretor, esse é um outro caso também que talvez não tenha grandes pontos de divergência, até porque a nota técnica das superintendências recomendou o acolhimento parcial do recurso, e o ponto que talvez demande um maior aprofundamento seja o próprio condicionamento que foi solicitado por Santo Antônio de deferimento de um parcelamento e fixação de um prazo de carência para início de pagamento dos valores pretéritos, então protegidos por decisão liminar. E por que que Santo Antônio considera relevante? Primeiro, é importante resgatar o histórico em que Santo Antônio solicitou a adesão ao repactuação do risco hidrológico e já naquela oportunidade apresentou uma condicionante em função do grave fluxo de caixa que a empresa passava, e aí esses dados são públicos já de conhecimento da agência e próprias demonstrações financeiras da empresa, demonstrando um desequilíbrio e um prejuízo acumulado até setembro de 2015, da ordem de 3 bilhões de reais. Em função dessa situação de comprometimento do equilíbrio econômico-financeiro da empresa, se solicitou como condição da adesão ao estabelecimento de um cronograma de parcelamento para que pudesse viabilizar ou restabelecer ou permitir a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, que foi uma das premissas invocadas pelo próprio poder concedente ao editar a medida provisória. Quando a gente pega a exposição de motivos da medida provisória, fica evidente que uma das propostas e uma das medidas implementadas por meio da repactuação era para se garantir a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro em função da onerosidade excessiva proporcionada pela aplicação do fator de ajuste de MRE. Então, considerando que a lei 3.203 não estabelecia uma vedação ao parcelamento, e mais do que isso, não dispunha expressamente como se daria esse pagamento dos valores até então acobertados por liminar, mas impunham ou impõem a desistência das ações que tratam sobre o GSF, é inevitável essa discussão a respeito do que se fazer com o valor pretérito. E no caso específico de Santo Antônio, os valores montam a ordem de 500 milhões de reais. Em uma situação de já combalido comprometimento do fluxo econômico-financeiro da empresa, há de se ponderar e se analisar com bastante atenção a necessidade de se estabelecer esse parcelamento. E o propósito de Santo Antônio, ao condicionar o requerimento de repactuação ao acolhimento, foi exatamente nesse sentido. A nota técnica que apreciou o pedido de adesão e o despacho, não se manifestaram, sobre o pedido de parcelamento, ao argumento de que a matéria seria tratada num processo autônomo, e fugiria até a própria competência da superintendência de definir esse critério, à medida em que não estava previsto expressamente na lei, tampouco na resolução normativa que foi emitida pela ANEL, mas, de qualquer forma, no recurso, Santo Antônio traz aí os fundamentos demonstrando que não há vedação legal na 3.203 para se estabelecer esse parcelamento. Um dos pressupostos da repactuação era exatamente preservar o equilíbrio econômico-financeiro dos agentes de geração, fortemente impactada pela aplicação do fator de ajuste do MRE, e, na medida em que se estabeleceu um mecanismo para se proteger esse equilíbrio. Obviamente, se entende que devem ser assegurados os mecanismos para que esse equilíbrio sejam preservados, então, embora se reconheça que a ANEL venha tratando desse assunto em um processo específico, na visão de Santo Antônio, não há, ou não se justificaria, dar esse tratamento num processo específico e não dar esse tratamento num processo específico de Santo Antônio de repactuação. Na verdade, a avaliação é de que os processos estão imbilicalmente ligados e não haveria qualquer restrição para se estabelecer um parcelamento e um prazo de carência no processo de repactuação de Santo Antônio, já em função até do que foi exposto do comprometimento. E essa possibilidade de estabelecimento de um parcelamento e um prazo de carência tem amparo, não só no próprio conceito de repactuação, que, na verdade, é uma espécie do gênero negócio jurídico bilateral, que admite não só concessões recíprocas, mas é uma verdadeira forma de acordo. E a própria lei 9469, que trata da possibilidade de acordo pela União com manifestação da AGU, do Procurador-Geral Federal, admitem a assinatura ou a formalização de acordos e, especificamente, com a possibilidade de se estabelecer o pagamento parcelado desses débitos objeto de discussão judicial. Então, é importante rememorar que Santo Antônio discute a aplicação do fator GSF em uma ação específica e, obviamente, a solução ou o encerramento dessa ação por meio de um acordo pode envolver, obviamente, como somos em fé da legislação, a possibilidade de parcelamento desses valores até então cobertados por decisão judicial. E, obviamente, essa possibilidade da ANEL conduzir um processo de equalização dos problemas de Santo Antônio em relação ao desequilíbrio econômico-financeiro por conta do fator de agir de MRE está dentro da missão institucional da ANEL de assegurar o funcionamento com equilíbrio em benefício da sociedade e da própria competência da ANEL para regular a matéria. Então, na avaliação de Santo Antônio não haveria um óbice, muito pelo contrário, seria até recomendável em função de que, havendo esse descasamento entre a adesão à repactuação e aí com o início do prazo para manifestação e juízo sobre a desistência da ação, sem ter perspectiva ou sem ter a definição do perfil de parcelamento que será concedido aos agentes de geração, gera um descompasso que efetivamente não dá a tranquilidade e a segurança jurídica, econômica e regulatória necessária para se manifestar de uma forma conclusiva em relação à adesão ou não à repactuação. Então, na verdade, Santo Antônio entende que haveria espaço, sim, e até seria recomendável que essa avaliação do parcelamento fosse concomitante ou fosse no bojo do processo de adesão de Santo Antônio ou a repactuação do risco hidrológico. Em relação aos outros itens do recurso, a própria área técnica já recomendou o acolhimento, então seria, na verdade, o ajuste do montante passível de repactuação com redução do prazo de postergação do início de pagamento de prêmio de risco e exclusão do montante de energia associada à ampliação da usina que pode vir a ser objeto de repactuação no momento seguinte. Então, é ajuste do montante com redução do valor do prazo e um ponto mais nevrálgico aí se refere à possibilidade de parcelamento desse valor. Muito obrigado. Procuradoria. Trata-se de recurso interposto contra o despacho 480-2016 que anuiu com a repactuação do risco hidrológico referente à usina de Santo Antônio, condicionando a eficácia da anuência a renúncia de modo irrevogável e irretratável ao direito de discutir na via administrativa arbitral e judicial a questão do risco hidrológico. No recurso a concessionária apresenta uma nova condição para anuir com a repactuação que é a necessidade da agência parcelar os valores pretéritos e fixar um prazo de carência. Todavia as questões do parcelamento e da carência não possuem previsão legal uma vez que a única condição exigida pela lei 13.203 de 2015 para a empresa se valer da repactuação é a desistência da ação judicial. Portanto, considerando que a repactuação do risco hidrológico é uma opção do agente não se pode acolher a proposta de se estatuir uma nova condição não prevista na norma sob pena inclusive de violação ao princípio da isonomia com os demais agentes que voluntariamente aderiram ao acordo sem qualquer ressalva. Assim, a Procuradoria opina pelo indeferimento do pedido de parcelamento e carência como condição para a repactuação do risco hidrológico. trata-se de recurso administrativo interposto pela Saesa em fácil o espaço 480 como já dito no relatório e na manifestação da Procuradoria. Em relação às preliminares há que se informar que o recurso é tempestivo foi interposto em 2 de março de 2016 antes portanto do final do prazo fixado em 3 de março por conta da publicação do espaço combatido em 26 de fevereiro. Em relação ao pedido complementar da Saesa ela protocolou hoje e aí ela traz um pedido da própria das competências e atribuições do próprio artigo caput artigo 1º caput parágrafo 8º da lei 3.203 e o 7c o decreto 8.401 então ele solicita que autorize a utilização de recursos da conta centralizadora de recursos de bandeira para fim de viabilizar financeiro e temporariamente o diferimento do pagamento pelos agentes de geração hidrelétrica do risco hidrológico e de modo a ensejar oportuna manifestação da ANEL sobre esse tópico e evitar as constituições de fatos consumados a preservar o exercício da futura prerrogativa por faixa da Saesa solicita então que o processo seja retirado de pauta. Como será melhor escraxido no presente voto a agência analisa em outro processo administrativo e equacionamento da operacionalização e liquidação financeira do mercado de curto prazo da CCE relacionada aos efeitos de repactuação do risco nesse sentido creio que seja em outro processo que a Saesa deva apresentar e defender sua tese trazida no dia de hoje de que o risco hidrológico de 2015 deveria ser coberto ou pelo menos financiado com recursos da bandeira tarifária isso pôs-se considerando que o presente processo trata apenas da adesão ao processo de repactuação do risco hidrológico objeto diferente do processo de parcelamento mencionado não vejo razão para atender ao pedido de retirada de pauta e de analisar no mérito da proposta eu queria salientar aqui também que são dois universos de agentes completamente diferentes a repactuação que a gente está analisando hoje e aquela autorizada na lei é a repactuação de um risco entre geradores de MRE e consumidores então há uma repactuação com contrapartida então é algo autorizado em lei que nos permitiu fazer com que um risco precificado de maneira adequada pudesse ser transferido de modo a não gerar ônus o parcelamento envolve outro universo de agentes são os credores na CCE então foge completamente ao âmbito do que foi repactuado então isso aqui é o efeito do litígio judicial que proibiu ou impediu certas liquidações então é outro universo não se confunde tentar trazer esse processo pra cá apenas faz com que dificulte a análise torna mais complexa e não atende ao interesse público visto que a própria SAESA recorrente tem um pedido em análise que vai ser trazido oportunamente em que ela pode argumentar sobre a conveniência de parcelamento então é só que uma coisa não tem nada a ver com a outra vários pedidos colocados e aqui a gente está dando tratamento ao que cabe neste pedido sem juízo pré-julgamento de nada relacionado com as hipóteses de parcelamento então já em relação ao mérito é o pedido da SAESA compreende quatro tópicos alterar o termo de repactuação do risco hidrológico para nele considerar como montante de energia passiva de repactuação do risco hidrológico o valor de 1552,6 megawatts médios com o adequado ajuste do prazo de postergação do início de pagamento do prêmio de risco à luz da resolução 674 de forma a contemplar o não pagamento do prêmio a partir de 1º de janeiro de 2016 de 54,122 megawatts médios tendo em vista o crítico estado de fluxo e caixa da SAESA e em contrapartida a neutralidade da alteração solicitada no que respeita o equilíbrio econômico da repactuação estabelecer um cronograma de pagamento parcelado nos valores de pretése resultantes do fator GSF acompanhado de um período de carência para o início de pagamento que sejam compatíveis com a capacidade econômica financeira da SAESA nos termos em que solicitado na carta número 29 suspender o processo administrativo de repactuação até a conclusão do processo 48.500.000.142 de forma compatível com a viabilidade da adesão da Santa Antônia Energia a repactuação e reconhecer e declarar o direito da SAESA de apenas iniciar a contagem do prazo para solicitação da desistência da ação judicial após a publicação do despacho que apreciar o presente recurso ou a conclusão do processo 48.500.000.142 de 2016 ou que ocorrer por último para a SAESA na análise da SRM e da SRG que fundamenta o despacho os diferentes volumes contratuais da OHS Santo Antônio no ACR foram dissociados e por consequência estabeleceram datas diferentes para o início de pagamento do prêmio de risco com isso parte do prêmio de risco 54,122 megawatts médios de garantia física seria devido a partir de 1º de janeiro de 2016 e a parcela referente a ampliação da usina são 122,77 megawatts médios teria pagamento de prêmio de risco a partir de 1º de janeiro de 2017 e o pagamento de prêmio de risco associado a garantia dos contratos originais estaria postergado pelo prazo de 9 e 10 meses 9 anos e 10 meses a CESI entende que houve uma divergência de interpretação acerca do início de pagamento do prêmio acredita que foi porque não há explicitação clara na resolução 674 acerca da forma de tratamento do montante elegível para repactuação na hipótese de aumento de montante contratado em virtude de rampa contratual no decorrer do ano de 2015 mas entende que esse assunto já foi enfrentado em outro momento com posição favorável ao agente que seria a nota técnica 69 de 2016 a SRMSRG entende não haver prejuízo na consolidação de montantes com revisão do plazo de postergação do pagamento do prêmio conforme manifestado portanto na nota técnica 69 que analisou o recurso da Amazonas e Energia em relação a repactuação do risco hidrológico da UHE Balbina a equivalência econômica e financeira da repactuação é capaz de preservar objetivos e os resultados esperados pela resolução 684 a postergação de pagamento do prêmio nesse sistema passaria a ser por um prazo de 9 anos e 4 meses corroboram o tal entendimento e portanto adotam seus fundamentos com relação ao pedido de que 122,77 megawatts médios montante associado à venda do 19º leilão de energia nova seja excluído da repactuação dado seus suprimentos se inicia apenas em 1º de janeiro de 2017 perfilhando o entendimento da SRM aqui tem um errinho material da SRM e da SRG entendo-se possível também o acolhimento deste pleito tendo em vista a tratar-se direito do agente a repactuação de montantes até setembro do ano anterior ao início da vigência de transferência do risco hidrológico então na verdade eles podem retirar esse montante e ainda podem apresentar de novo na próxima janela a SRS argumenta que em seu requerimento de repactuação apresentou condicionante ao sentido de que sua adesão estaria associada a necessidade de parcelamento dos valores pretérios e fixação de um prazo para carência tendo em visto o possível impacto no fluxo de caixa da empresa a partir da desistência de sua ação judicial dada a ausência de regulamentação quanto a forma de pagamento dos valores pretérios alega que a avaliação da ANEL passou ao largo muito provavelmente porque a possibilidade de parcelamento de valores pretérios exigidos da TTSF está sendo discutida em processo autônomo as áreas informaram que analisar o pedido decidiram não conhecê-lo porquanto nenhum dos dispositivos que regulam a repactuação no risco hidrológico há previsão de o gerador estabelecer qualquer condição para validar essa repactuação essa relatoria não entende conhece do pedido mas entende que no mérito não há como acatá-lo a SAESA busca por via transversa e por condicionantes a realização do acordo ou que nem de longe a intenção da norma conforme se depende da simples expressão do texto regulamentar em questão há somente uma condição imposta inclusive conforme é defendido pela procuradoria necessária e suficiente a repactuação qual seja a desistência de um agente buscar discutir em qualquer instância suposta isenção ou mitigação do risco hidrológico relacionado ao MRE fora isso os condicionantes outras exógenas a norma são uma tentativa de limitar o que a norma não limitou em benefício próprio dessa forma as pretensões da SAESA vão de encontro ao espírito da norma a repactuação implica renúncia de modo irrevogável e retratável do exercício de direitos vale lembrar que o termo da repactuação do risco hidrológico não é obrigatório trata-se de um instrumento contratual que o titulado autorga da usina hidrelétrica participante do MRE possui a livre iniciativa opta pela repactuação do risco hidrológico quanto ao pedido do cronograma parcelado de fato a agência analisa em outro processo administrativo também de minha relatoria o equacionamento da operacionalização da liquidação financeira do mercado de curto prazo da CCE relacionada aos efeitos da repactuação do risco sendo este o foro adequado para a discussão de eventuais prazos taxas e demais condições de parcelamento neste outro processo inclusive a SAESA poderia defender sua tese trazida no dia de hoje e a repactuação possui apenas uma condição prevista para sua eficácia qual seja a desistência das ações judiciais como dito acima a SAESA ainda requer que o processo de repactuação seja o suspenso até a conclusão do outro que diz respeito ao parcelamento ora o pedido também não pode ser acatado o processo de repactuação é absolutamente independente se os trâmites independem da conclusão do processo sobre os parcelamentos o pedido da SAESA novamente tenta impor condições de repactuação onde a norma não faz em evidente conflito ao espírito da norma ou seu propósito não há qualquer razão para se considerar a SAESA condição distinta utilizada pela repactuação do risco hidrológico de todas as demais usinas por fim o pedido da SAESA de apenas iniciar contagem do prazo para solicitação da desistência da ação judicial após a publicação do despacho que apreciar o presente recurso ou o processo específico do parcelamento que ocorreu por último também não pode ser acatado pelos mesmos fundamentos da decisão que negou efeito suspensivo não havendo suspensão de recursos os prazos correm normalmente então pelo exposto ao provimento parcial o recurso para excluir a energia de ampliação da Algoé Santo Antônio do montante passivo de repactuação que passará a ser portanto de 1.552 negócios médios e postergar o pagamento do prêmio para o prazo de 9 anos e 4 meses em tempo lembre-se que da decisão deste recurso da assessoria não cabe mais recurso da esfera administrativa então transitou em julgado essa questão o processo corre em paralelo do parcelamento mas de certa maneira tem algum sentido a colocação da recorrente de que deveria ser tratado numa distância próxima eles dizem concomitantemente e o processo está bastante avançado eu acredito que nós teremos condições de liberá-lo brevemente provavelmente antes da próxima liquidação então não há aqui prejuízo algum também mesmo diante desta lógica de que mesmo que sejam coisas diferentes um geraria efeitos ainda que indiretamente sobre o outro de toda forma então é um processo que também está amadurecido nós vamos ter que analisar esse novo pedido aqui mas acredito que tenha condições de trazer para conhecimento do colegiado o mais brevemente possível então pelo exposto considerando que consta o processo 48500000182 de 2016 dígito 80 voto por conhecida a parcial provimento ao recurso administrativo interposto pela santo antônio energia se há em fácil despacho número 480 da srm srg que anuiu a repactuação do risco hidrológico no ambiente com a tratação regulada da hs santo antônio para um excluir a energia de ampliação da hs santo antônio no montante de 122,7697 MW do montante passivo de repactuação que passará a ser portanto de 1552,6 MW e postergar o pagamento de prêmio do risco para o prazo de 9 anos e 4 meses é o voto em discussão em tiago fiquei com uma dúvida aqui nós estamos pegando a a parcela referente a ampliação da usina que é 122 MW que só inicia o pagamento em 1º de janeiro de 17 fica lá e não precisa ser feito agora isso sai da adesão é porque a nova ampliação pode ser tratada como usina nova então todas as usinas conforme a lei e o regulamento podem em setembro de cada ano repactuar o risco do contrato novo então ele tinha feito uma repactuação com teria sido considerada originalmente como uma usina só e aqui ele pleiteia que a ampliação seja destacada então a gente retira em se destacando tem algumas mudanças lá no cálculo da repactuação que resultam em uma mudança no prazo em que ele termina de postergação até o pagamento do prêmio esse outro ponto que eu ia explorar aí fica duas parcelas fica o 54 e 12 o prêmio de risco de 54 e 12 megas e o de risco associado a garantia do contrato original sendo que um início de pagamento deveria ter sido primeiro de janeiro de 16 e o outro daqui a nove anos e dez meses era dez e muda para quatro é mas a gente está mudando porque nós estamos unindo os dois prêmios então o que tinha início de pagamento agora em primeiro de janeiro você está criando um bloco só e aí reduziu de nove anos e dez meses para nove anos e quatro meses isso só que no que diz respeito a janeiro e fevereiro que já estão vencidas as datas não foi efetivado o pagamento nesse caso não ainda não não teve nenhuma liquidação o caso aqui que você menciona como referência até o caso de balbina está na pauta de hoje e lá diferente daqui chegou a haver o pagamento de janeiro e fevereiro mas lá a gente trata da questão mas esse não teve pagamento esse não inclusive porque ele está protegido pela decisão judicial eu também entendo como o relator que realmente a questão da repactuação é um direito do agente aderir ou não e anderindo as regras de adesão está claro na lei e no contrato essa questão do parcelamento é um pleito autônomo que ele agente de Santo Antônio e outros fizeram será tratado em processos específicos ou em processo específico portanto não cabe aqui de fato condicionar essa questão do parcelamento meu modo de ver não é próprio até porque não cabe dar um tratamento diferenciado para Santo Antônio vai se discutir o parcelamento para o conjunto dos agentes não cabe aqui ter uma regra própria de adesão para Santo Antônio a regra é única para todo mundo não cabe esse tipo de condicionante mas de qualquer sorte você falou que o pedido de parcelamento será objeto de análise mais breve possível porque de fato ele é importante impactante na liquidação no âmbito da CCN ok em votação eu voto com o relator também voto com o relator também acompanho o relator também voto com o relator proclamo então que a diretoria decidiu por conhecer e dar aprovimento parcial o recurso administrativo interposto pela Santo Antônio Energia SA em face do despacho 480 conjunto SRM SRG de 24 de fevereiro de 2016 que anuiu a repactuação do risco hidrológico no ambiente de contratação regulado ao agressão Antônio para 1 a excluir a energia da ampliação do agressão Antônio montante 122 76 97 megawatt médio do montante passivo de repactuação que passará a ser de 1552 60 megawatt médio postergar o pagamento do prêmio de risco por um prazo de 9 anos e 4 meses próximo do Obrigado.